A raiva ou hidrofobia é uma doença que não perdoa, uma vez declarada, mata. A vacina contra a raiva, descoberta de Pasteur, permite, porém, impedir a eclosão da doença. A raiva é uma vacina especial, diferente das outras, modernamente conhecidas, porque não é baseada em nenhum micróbio conhecido. Não se conhece o micróbio da raiva. É uma vacina baseada nas propriedades de virulência que tem o sistema nervoso dos animais mortos. Assim se prepara a vacina contra a raiva. Escolhe-se um coelho são, que tem estado em observação. O coelho é o animal de eleição para a vacina contra a raiva. Cortados os pelos da região anterior da cabeça, passa o operador um pouco de iodo para desinfetar a pele. Abre com o bisturi os tecidos moles e perfura o osso por meio do trepano. A trepanação, a abertura do crânio, não mata o animal. Por essa abertura, o operador injeta com uma seringa um pouco de encéfalo de coelho morto de raiva. A injeção realizada, cose o operador a ferida superficial, protege por um curativo e o animal é deixado no seu refúgio. Alguns dias depois, três, quatro dias depois, o animal adoece, paralisia e no fim de uns seis dias morre. Esse coelho morto de raiva vai fornecer o sistema nervoso para a fabricação da vacina de Pasteur contra a raiva. Descalpelado o animal, retirado o couro, o operador descobre o encéfalo. O operador usa luvas de borracha e retira o encéfalo que é posto na glicerina. Este encéfalo vai servir para a preparação de novas vacinas. Ali, o operador, com a chama de um bico de gás, desinfetou os tecidos do coelho, secciona a coluna vertebral da região lombar e, introduzindo um bastão provido de algodão, de um lado ele puxa a medula pela parte cervical. A medula é recolhida num pouco de glicerina e vai servir para a preparação da vacina destinada aos animais e ao homem. O cérebro, que está à esquerda, vai servir para dar a doença a novos coelhos. A vacina de Pasteur é baseada na perda de virulência que tem as medulas conservadas em meio seco. O parceiro verificou que, deixando as medulas envelhecer um certo número de dias, envelhecer em meio seco, quer dizer, um vidro vazio, tendo embaixo um pouco de potássia para absorver a umidade. As medulas vão perdendo pouco a pouco a virulência, de modo que as medulas mais antigas quase que não são virulentas. As medulas muito recentes são extraordinariamente virulentas. Começa-se a vacina pela medula mais antiga. O operador secciona alguns milímetros da medula antiga e tritura com água salgada, soro fisiológico. É a vacina de Pasteur. Em seguida, o doente ou o mordido recebe dias subsequentes, em número de 20, 25, 30 injeções, recebe vacinas mais recentes, até receber mesmo vacina de medula de dois dias, quer dizer, medula extraordinariamente ativa. A injeção imunizante feita nos cães deveria, teoricamente, impedir a explosão da raiva em todos eles. Não é o que acontece. Há muitos cães que, ao receber a vacina, já estão contaminados pela raiva. Por isso, os especialistas aconselham uma medida triste, que é o sacrifício dos cães em dono. A raiva é transmitida aos herbívoros no Brasil por morcegos do gênero desmodos de fila. Estes morcegos, como se sabe, perfuram o couro dos animais para sugar-lhes o sangue. E, nessa ocasião, eles levam a raiva que tem sido confundida com muitas outras episodias. No Instituto de Biologia Animal, prepara-se a vacina contra a raiva dos herbívoros usando sistema nervoso de cavalo. Este aparelho que se vê aí é um triturador da medula. O cavalo que morreu de raiva fornece o sistema nervoso. O operador que está colocando dentro do triturador elétrico não se pode, evidentemente, uma medula de cavalo triturar com um bastão de vidro. O triturador elétrico reduz a polme, a medula, que, com solo fisiológico, vai encher ampolas que são a vacina da raiva dos herbívoros. As ampolas, uma vez cheias, são seladas, como todas as ampolas, no bico de Bunsen, no mastarico. E a vacina contra a raiva dos herbívoros não é envelhecida, é a medula fresca que aproveita. Bastão recebeu da cidade do Rio de Janeiro dos médicos do Rio de Janeiro a homenagem que é o seu busto colocado na avenida que tem o seu nome. Não podendo curar a raiva, é preciso impedir que ela apareça por meio da vacina. Essa noção deve ser divulgada. É preciso que se vacinem todos aqueles que correm o perigo da raiva. E aí Obrigado.